Asbram Entrevista com Carlão da Public. Olá pessoal, este é mais um episódio do nosso Asbram Entrevista, aqui no oferecimento da nossa Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, a querida Asbram. Quero iniciar mandando um forte abraço para Elizabeth Chagas, a nossa vice-presidente executiva, que tem acompanhado todo esse trabalho que bancou a realização dessa websérie. E olha, no capítulo de hoje, a gente vai receber um povo que é de extrema importância aqui para o setor, que é o pessoal da Mosaic. Representando a Mosaic, está aqui comigo hoje o Júlio Tavares. O Júlio Tavares é aquele povo lá da prateleira de cima, formado na Exalc, tem 20 anos aí de atuação. A atuação dele, você pega a linha reta, né? Começa lá com a família do doutor Fernando Penteado Cardoso, doutor Cardoso, filho, neto, bisneto, toda essa turma aí que tem realmente uma contribuição enorme. Mas olha só, a linha reta dele vem lá da Maná, aí passa pela Bunga, aí passa pela Vale, até chegar aqui na Mosaic. Ô, Júlio, obrigado pela sua presença aqui no nosso Asbrã Entrevista, viu? Eu que agradeço, Carlão. É uma ótima oportunidade estar junto aí com vocês. Agradeço a Elizabeth, né? A Asbrã em si, por me dar essa oportunidade. É com muita satisfação que eu tô aqui para conversar com vocês, para a gente dividir esse tempo aí. Espero que consiga contribuir para todos. Nesse um ano e meio aí que você vai completar e atuando como líder aí do segmento de nutrição animal da Mosaic, já deu para perceber que tem um grande caminho, tem uma avenida enorme pela frente? Carlão, não posso, lógico, falar nada do fertilizante, né? O fertilizante é um excelente mercado, estive nele por toda a minha carreira, né? Mas realmente o feed me impressionou muito, né? O feed que eu falo, a nutrição animal, né? Me impressionou muito. É um mercado de muita oportunidade, né? A gente, nesse agro brasileiro, a gente fala, ah, o Brasil vai estourar, o Brasil é o celeiro do mundo, tem tudo para dar certo, né? Em todos os segmentos, né? E eu acho que isso vem acontecendo com uma velocidade cada vez mais rápido, né? Eu estou nesse negócio há 20 anos, eu escuto isso há muitos anos, né? Então, você escuta, mas ele acabava demorando para chegar lá, né? Eu acho que agora nós estamos num ponto, né? Do agro que tudo está chegando muito rápido e é a vez da pecuária, né? A vez da pecuária, é a vez do todo o mercado que envolve a nutrição animal, né? O Júlio, falando em portfólio, né? E aí, partindo aqui para a nossa área, para a sua área específica hoje, a área de nutrição animal e a área que nós estamos aqui nessa prosa aqui patrocinada pela Asbran, eu queria que você falasse um pouquinho do portfólio de vocês, da Mosaic nessa área e daí, logo em seguida, também falasse como é que é essa relação da Mosaic com a Asbran, né? Por que vocês entendem a importância de estar como associado da Asbran? Como eu falei, a gente tem um portfólio bastante amplo, né? De fosfato para alimentação animal. Estamos trabalhando para aumentar ainda mais esse portfólio, para dar mais segurança aí ao setor, né? Estamos trazendo em médio, curto prazo, a gente vai trazer mais tecnologia com novos lançamentos. Temos também o 80S, que é uma fonte de enxofre, né? A Mosaic, no fertilizante, ela tem a linha M-Pasto, que é uma linha de alta tecnologia para adubação de pastagens, que a gente também acredita que isso vai trazer cada vez mais qualidade e rentabilidade para o setor, né? Então, a gente está na cadeia, estamos em todas as pontas, a gente está, como eu falo, da mina ao campo, né? Ajudando aí o produtor a tirar da terra, né? Desde a proteína vegetal até a proteína animal e que vai contribuir com a alimentação mundial. Eu acho que é isso que é o grande foco nosso, bastante importante. E o importante da nossa relação com a Asbran é que a Asbran reúne os principais players do mercado, é onde a gente consegue se reunir, conversar, trocar, né? Trocar ideia, onde a gente tem bastante informação do mercado de suplementos animais, né? A gente consegue definir estratégias que façam sentido para todos, né? Esse é o grande objetivo. A gente também está desenvolvendo junto com a Asbran um painel estatístico de fosfato bicals, que eu acho que isso é um grande ganho que a gente conseguiu nos últimos um ano e meio trabalhando juntos, né? A gente conseguir colocar as compliance das empresas para conversar e ter um modo de ter essa estatística. Isso a longo prazo eu vejo que é um ganho para o setor enorme, né? Assim como a gente tem estatística no fertilizante há 30, 40 anos, nós vamos começar a ter aqui no fosfato bicals, que isso vai ser assim, quando a gente olha a longo prazo, um ganho fantástico para o setor como um todo, né? Que vai ajudar, lógico, a definir oportunidades, crescimento, estratégias de todas as empresas. Ô, Júlio, desculpa, eu te interrompi, pode continuar sua explanação. Não, não, eu tinha acabado, Carlão, pode falar. Não, eu ia te dizer o seguinte, a Asbran, ela realmente está ali para a Asbran, para você que fornece para as indústrias, é um, vamos dizer assim, é um prato cheio, né? É fácil fazer reunião com todos os clientes uma vez só, né? Mas vai, com certeza, Carlão, com certeza é um ponto de contato importante, né? Mas é um ponto onde a gente escuta um fórum mais amplo, né? Onde a gente pode ter uma visão do que o setor precisa, né? Às vezes você fala com o cliente, fala com o outro, são demandas diferentes. Mas quando a Asbran consegue congregar isso e algumas vezes a gente consegue ter essa, como é que eu vou dizer, ter essa informação, né? Você consegue entender para onde o mercado está indo, se a nossa estratégia está certa, né? Se a gente consegue ajudar com isso, se a gente consegue acompanhar isso, que é o nosso objetivo, né? Mas a Asbran vai além disso, né? Ela é uma entidade de classe, ela ajuda muito nessa entidade de classe, né? A gente tem algumas questões mais amplas, né? Tivemos agora no começo do ano a questão de possível mudança de CMS, a Asbran estava à frente disso, estava nos dando notícias, nos dando suporte, o que estava acontecendo, né? Então, ela é muito importante para que o setor continue unido, forte e consiga crescer cada vez mais, né? Essa é a nossa visão. Maravilha! Ô, Júlio, deixa eu te falar, a Asbran entrevista é curtinha, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente podia... Uma hora dessa você volta aqui para a gente conversar um pouco mais e entender o que é esse mercado, viu? Por enquanto, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui nessa nossa websérie, nesse capítulo tão especial aqui do Asbran Entrevista, viu? Muito obrigado, viu, Júlio? Carlão, obrigado, foi um prazer. Agradeço de novo a Beth, em nome da Asbran. Obrigado pela oportunidade, é sempre bom estar com vocês. Maravilha! É isso aí, gente, esse foi mais um episódio da nossa websérie Asbran Entrevista. Nós falamos aqui hoje com o Júlio Tavares, que é o gerente nacional de nutrição animal da Mosaic. É isso aí, eu vejo todos vocês no nosso próximo episódio. E, ó, acompanha a gente aí, tá tudo quanto é rede social da Asbran, acompanha lá, vai lá no Instagram, Facebook, YouTube, em todo lugar tem Asbran. Valeu, Júlio, obrigado, um forte abraço a todos vocês. E aí, gente, ó! E aí, ó! E aí, ó! Obrigado.